900 reais foi o que eu perdi para o mercado desde a minha última gravação, porém, este mesmo mercado me favoreceu com um outro retorno bem maior do que a minha perda, ok? Então, se você quer saber o que aconteceu, fique ligado, porém, antes de darmos início no vídeo de hoje, já deixa o seu like no nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações para que você possa receber um aviso todas as vezes que vídeos como esse estiverem sendo postados para você, correto? E também não se esqueça de se inscrever na nossa campanha do desafio do lucro comprovado, onde eu provo para você que é possível viver como day trader, ok? Operando no mercado da mesma forma que eu opero no dia a dia e obtendo lucros constantes, ok? Então, fique ligado que você vai achar isso muito interessante. Hello, Outrader! Seja bem-vindo mais uma vez. Will Santos falando aqui da SW Trading na Academy London. Olha só, desde que eu fiz a gravação do meu último vídeo, dos meus ganhos de 10 mil reais no mercado, começou a acontecer uma coisa bem interessante. Eu acabei perdendo aqui 900 reais para o mercado de ontem para hoje. Porém, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui que é bem interessante e eu gostaria de dividir isso com você. Por exemplo, você se lembra que quando eu estava gravando o vídeo desse 10 mil reais que eu ganhei no mercado, eu mencionei que na hora que eu estava com três transações abertas e na mesma hora a minha transação mudou para quatro porque uma outra conta minha foi triggered, ok? Foi ativada. Então, eu estava com quatro posições abertas, correto? Então, o que aconteceu? Essa última posição que abriu, na verdade, foi o euro e o US dollar, ok? Então, eu quero falar com você rapidinho sobre os 900 reais que eu perdi no mercado. Eu perdi no mercado, ok? E também quero falar sobre o euro e o US dollar, mas eu vou falar bem rapidinho para esse vídeo não ficar tão comprido. Então, vamos aqui direto para a minha página. Olha só. Primeiro, eu gostaria de mostrar para você o seguinte. Quando eu estava fazendo o vídeo da gravação dos 10 mil reais que o mercado me favoreceu, eu simplesmente já estava tendo um lucro de mais ou menos, se você olhar aqui, de 96 libras, ok? Então, esse valor aí, vamos arredondar para 100 para ficar fácil para a matemática. Eu estava ganhando na faixa de 100 libras que a gente convertendo para a moeda britânica vai sair na faixa de 900 reais. Porém, esse valor subiu depois para mais ou menos em torno de 180 pounds, ok? Quando ele chegou neste topo aqui em cima. Então, quando ele chegou nessa máxima aqui, o valor em pounds que eu estava ganhando era em torno de 180 pounds, 180 alguma coisa, que pela conversão eu estava dando em torno de 900 reais, correto? Então, o que aconteceu? A partir daquele momento, o mercado começou a sofrer uma correção. Quando o mercado chegou neste preço aqui, eu achei que ele simplesmente estava se reajustando um pouco para depois continuar com essa movimentação de alta novamente, mas não foi o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O mercado, eu vou aumentar a minha tela aqui para você. Olha o que aconteceu, como o mercado, às vezes, gosta de brincar com a gente, correto? Então, você pode observar que o meu entry level, esse aqui eu estou falando do Eurocard, ok? O Eurocard, eu tomei essa posição no dia 9, que foi na segunda-feira. Então, eu entrei, o meu trading entry foi neste ponto aqui, o mercado teve uma alta, ok? Ele se moveu meio que sideways para algumas horas, o time frame que eu estou usando aqui é de uma hora e depois ele ficou, ele não conseguia se romper, romper esse nível aqui do valor de 147,295, correto? Então, o que aconteceu? Ele teve uma queda, voltando para o mesmo nível de entrada e, bum, disparou em uma alta, ok? Então, quando ele chegou neste valor aqui em cima, que era um valor de mais ou menos 180 e algumas coisas, em reais seria em torno de 900 reais, como eu já disse. Então, o mercado, ele simplesmente, bum, voltou novamente, olha só. E agora, ele está assentado aqui no mesmo nível de entrada. Por enquanto, aqui, eu falei que eu perdi 900 reais porque, em fato, eu não fechei a minha posição aqui. Mas eu não fechei a minha posição, simplesmente porque aqui, neste nível, não era o meu target ainda. Então, eu estava aguardando o mercado ganhar uma força maior de alta. Porém, aqui embaixo, aqui, essa linha vermelha, ok? Essa transação ainda não foi fechada, essa transação ainda se encontra aberta, é o meu stop loss, ok? Então, eu tenho o meu stop loss, eu tenho o meu entry level e eu tenho o meu target aqui em cima, correto? Meu target está nessa faixa aqui em cima, no valor de 1.49. Então, o que aconteceu? O mercado simplesmente subiu, voltou literalmente para o mesmo nível que eu entrei. Então, os 900 reais que eu tinha ganhado até ontem, por enquanto, voltou para a estaca zero, porque até o presente momento, eu não perdi esse dinheiro em termos que esse dinheiro não chegou a sair da minha conta ainda, porque a minha conta, minha transação, essa transação se encontra aberta, correto? Mas o motivo de eu ter feito, de eu estar fazendo esse vídeo, é simplesmente para mostrar para você que fatos como esse acontecem, ok? Às vezes, você está ganhando no mercado, ok? E, de repente, o mercado vem, bum, despenca e você acaba perdendo tudo aquilo que você já lucrou. Aqui, por enquanto, eu não perdi, entre aspas, eu não perdi nada, porque o mercado, ele voltou para o mesmo nível de entrada, ok? Então, aqui, eu estou literalmente zero a zero, ok? Então, eu não perdi nada ainda, porque o que eu arrisquei para perder no mercado, para este trading, olha só, o preço ainda não passou deste nível. Uma vez que o preço começar a cair deste nível, aí sim, eu vou estar perdendo fisicamente, ok? O meu investimento, o dinheiro que eu investi para entrar nessa posição. Mas por que eu falei que eu estou perdendo 900 reais? Porque, simplesmente, eu perdi a chance de ter, talvez, fechado a minha transação aqui em cima, ok? E esse dinheiro que eu já tinha ganho, ok? Esse retorno que eu já tinha ganho, eu perdi. A não ser que o mercado agora comece a ganhar uma alta novamente, aí eu vou começar a recuperar essa grana, esse dinheiro que eu já tinha investido. Porém, a pergunta que não se quer calar. Será que eu devo fechar essa transação agora? Será que eu devo fechar esse trading? Porque o mercado, de uma certa forma, ele está se movendo sideways. Nós tivemos essa spike cando aqui, mas, de uma certa forma, se nós pararmos para observar, olha só, o mercado, ele literalmente, ele está se movendo sideways, ok? Se movendo lateralmente. Ele sobe, desce, sobe e desce. Ele encontra dentro deste túnel, digamos assim, ok? Então, será que eu devo fechar essa transação? Bem, aqui ainda, na verdade, esse trading, para mim, ainda é um trading interessante. Eu creio que pode ser que o mercado vá começar a ganhar uma correção aqui, uma força de alta. Não sei se ele vai ter forças suficientes para chegar no meu target novamente. Porém, se ele começar a ganhar uma força de alta, talvez eu vou querer fechar o meu trading, ok? Eu vou ficar de olho, talvez, para fechar aqui no valor de 1.48, que pode ser onde o mercado vai subir. Porém, por ele ter feito isso, ok? Aqui está um dos truques que você precisa aprender. Pelo fato do mercado ter sofrido esta correção aqui, ok? Voltado neste mesmo nível, o que eu vou fazer agora é simplesmente o seguinte. Você está vendo o meu stop loss aqui? O meu stop loss aqui, eu devo subir ele, pelo menos, para colocar ele nesta área aqui embaixo. Então, olha só. Eu tenho um valor aqui, um valor não, eu tenho um ponto aqui, na verdade, que este ponto seria um ponto forte de suporte e resistência. Por quê? Porque o mercado veio e testou este nível aqui e ele ficou assentado neste nível por várias horas, ou provavelmente alguns dias. Do dia 7 até o dia, praticamente, no começo do dia 9, correto? Então, isso aqui é uma coisa para me prestar atenção, porque pode ser que o mercado agora comece a sofrer uma correção de baixa novamente e começa a cair. Começa, na verdade, ele ultrapassa este nível aqui e aí eu vou separado. E olha o que está acontecendo agora. Uma vela urso está sendo formada, ok? Mais pessoas estão vendendo e a partir deste momento, agora sim, eu estou perdendo dinheiro no mercado, correto? Porém, eu vou deixar o meu setup da forma que está agora, porque mesmo que eu perca esta transação, para mim não vai ter problema, porque eu já tive lucros em outras, então eu estou satisfeito. Agora, olha que interessante. Ontem, como eu mencionei, eu tinha acabado de entrar no euro e US dollar, então eu estou neste trading aqui, por enquanto, agora perdendo, mas olha o que aconteceu com o meu euro e US dollar. A minha transação foi aqui, nesta seta que você está vendo, foi uma transação longa, ok? Então, o meu entry level foi justamente neste ponto. O que aconteceu? Eu vi o mercado sofrendo esta alta, ok? O mercado começou a sofrer esta alta e, de repente, o mercado, ele... Deixa eu remover estas tools aqui para ficar mais fácil para você. Quando o mercado começou a sofrer esta alta, ok? Eu até mencionei isso para os meus alunos no webinar, que eu iria colocar o meu entry level, ok? Simplesmente neste nível aqui embaixo. Por que eu iria colocar neste nível aqui embaixo? Porque, simplesmente, foi o nível onde o mercado encontrou outro ponto de suporte e resistência, correto? Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu coloquei o meu entry level neste nível, ok? Meu long. O mercado, simplesmente, fez o quê? Ele corrigiu o preço, ok? Boom, corrigiu. A minha conta foi ativada, ok? E olha só, boom! O mercado teve essa... Big do My Spike, que andou jogando o preço para cima. E agora, olha só, ele já se encontra bem mais acima do valor que eu imaginaria que ele estivesse hoje, ok? Então, o meu stop loss está aqui embaixo. E aqui, eu estou já obtendo um retorno neste trade. Eu quero mostrar aqui para você agora. Então, olha só. Agora, eu tenho aqui três posições abertas. Na verdade, você deveria ter quatro. Mas, lembra que eu disse que a minha posição... Deixa eu até voltar aqui. Olha só. Ontem, eu estava com esse par aberto, que seria o Australian Dollar e o US Dollar, ok? E você lembra que o meu stop loss estava nesta área aqui em cima. Então, o mercado, ele sofreu... Ele teve esse reajuste, olha só. Então, quando a minha posição foi fechada neste nível, eu ganhei um retorno aí de R$1.450,00. Em média de R$7.000,00, ok? R$7.000,00, alguma coisinha. Então, agora eu estou com três posições abertas, porque aquela Australian Dollar e US Dollar já foi fechada. Então, no momento, eu estou com o Euro e o US Dollar, e o US Dollar Card, e o Australian Dollar, a New Zealand Dollar. Então, de ontem para hoje, olha só. De ontem para hoje, o mercado já me rendeu novamente R$850,00... Até o presente momento, R$850,00... Vamos colocar R$850,00 aqui. Em média, aí, de R$4.000,00, ok? O segredo do trade é isso. Você saber a hora de entrar, você saber a hora de sair... Mas o mais importante de tudo é você tomar cuidado, né? Prestar muita atenção sobre o gerenciamento de risco. Porque perder você vai, infelizmente, mas quando acontece, ok? Quando acontecer de você perder alguma coisa, a sua perda tem que ser sempre inferior em comparação aos seus retornos, ok? Fazendo dessa forma, com certeza, você vai se dar muito bem. Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho de notificações. Lembrando, mais uma vez, sobre a nossa campanha do desafio do look comprovado, ok? Onde eu provo para vocês que é possível da gente viver como day trader, possível viver como swing trader, ok? No qual é muito interessante, no qual você vai aprender muitas coisas. Então, se inscreva já, clique no link abaixo, que eu tenho certeza que você vai achar bem interessante essa campanha, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye! Bye!